Ela ficou a cargo mais na parte de teste, de avaliação, é lógico que eu não aguento e já pedi pelo menos meio período porque nós já temos aí um compromisso que parece já marcado no dia 19, então nós vamos dar uma acelerada no processo justamente juntamente com a parte física, mas a gente sempre procurou trabalhar em conjunto e o mais rápido possível colocar a equipe no ponto, o que vai realmente valer mesmo é o dia 17 a estreia, então até lá nós vamos estar no ponto. Mas quais são esses adversários dos amistosos e qual a importância deles? A importância é que a gente volte novamente a voltar a viver, esquecer o passado e pensar agora para frente os amistosos para nos preparar. Houve mudanças, tem algumas peças que vão ser substituídas e a gente espera que esses jogadores todos estão já bastante comprometidos estão se dedicando ao máximo, estão determinados a buscar o espaço dentro da equipe, então eu acho que não vai ter muita dificuldade do que foi feito no início do ano com os cinco jogadores e agora com a base, praticamente com mais do meio caminho andado eu acho que nós vamos estar no caminho certo e acredito que, se Deus quiser, a gente vai conseguir o objetivo de chegar em novembro e coroar com um grande trabalho, com acesso, que é o que o torcedor, o que o Santa Cruz e o que nós queremos. Sobre reforços, o clube essa semana deu uma parada nessas contratações. É, nós estamos ouvindo, conversando muito, temos reunido e vamos buscar essas alternativas, agora dentro da possibilidade de um por etapa, nós temos praticamente 40 dias ainda para começar o campeonato e como a gente vai ter os jogos de semana em semana acho que nós vamos começar da porta da cozinha para depois ir para o meio e para a frente, então eu acho que nós já vamos aí essa semana já deve ter novidade, atrás, no meio, na frente, mas tudo dentro de um cronograma, de um planejamento que a diretoria também está buscando essas alternativas, com dois meses sem arrecadar fica complicado, então por isso que a gente vai trazer mais dentro daquilo que a gente vai por etapa para poder fortalecer mais ainda. Vamos entrar praticamente aí com a equipe muito forte, o grupo nosso é forte para a Série D, mas vamos melhorar mais ainda porque nós temos a perspectiva não só desse ano, mas do ano que vem também, já ficar com praticamente o time para a Série C. Você inicia as semanas para as observações, já que tem alguns jogadores em teste? É, nós vamos observar, nós temos um terceiro goleiro que está aí para a gente observar, alguns jogadores que são uma aposta, outros a gente trouxe para poder, e com certeza vai ganhar confiança, vai ganhar moral, vai ganhar acima de tudo o respeito de todos, e a gente vai passar essa confiança, essa tranquilidade para esses jogadores, esses que estão chegando, que vieram como aposta, sem dúvida pode, quem sabe, ser a solução e pode resolver. E as contratações que vão acontecendo, a gente tem alguns pontos, nós tivemos dificuldade nas laterais, vamos melhorar atrás, vamos melhorar talvez aí a possibilidade de sacrificar, de fazer um investimento no meio e na frente, isso é o nosso pensamento dentro desses 40 dias. O Tomás Alisson pode ser o novo Gilberto? Eu acho que vai depender do jogador, eu trouxe pelas informações e por que todos me passaram, que é um jogador de velocidade, de força, é um jogador que já foi mal aproveitado, então por isso que agora com o nosso trabalho, com esse grupo que nós temos aqui, que realmente a gente conseguiu dar confiança aos jogadores da casa, sem dúvida vai ter oportunidade e vai ter uma sequência, vai ter confiança como o Gilberto teve. Zé, ontem você levou a equipe para o CT do Náutico e eu queria saber o quanto dificulta a falta de um local adequado para os treinamentos. É, eu acho que aí ficou já praticamente aí transparecendo que nós precisamos melhorar a nossa estrutura, né? Eu acho que hoje nós estamos necessitando da ajuda dos co-irmãos, mas a gente espera que no futuro a gente possa também ter o privilégio de, dentro do projeto que o Santa Cruz tem, esse ano, o ano que vem, até 2013, ter o seu CT de treinamento, ter sua estrutura. Essa dificuldade, essa diversidade nós estamos vivendo agora, mas ela vai ser passageira. Acho que o ano é positivo, o momento vai ser positivo, e eu acho que a diretoria tem consciência que nós precisamos melhorar em vários aspectos, na estrutura, na condição do trabalho, justamente para dar para os atletas, dar para a comissão técnico. Por isso é que a gente fez algumas exigências, mas nós estamos melhorando aos poucos, né? Mas também nós vamos pedir o esporte, também o CT para treinar, nós não vamos depender só, nós precisamos, nós estamos em uma divisão diferente deles e nós precisamos, logicamente, de alternativas de campos, enquanto a gente não construímos a nossa possibilidade de CT, de campo para treinamento.